Fala aí seus patina, olha só minha skin, saca só, skin da famas permanente, skin do lança granada permanente, essa skin de roupa aí, astronauta, sei lá o que que é isso, eu peguei lá, troquei no almo de dragão, vem gatinho seu atrasado, sai da frente parede Galera, eu vi um negócio que eu tenho que contar pra vocês, vocês sabem me dizer qual é o carro que avisa que vai chover? Não, pois eu vou falar pra vocês então, é o céu tá preto, o céu tá preto, entendeu? Não é eu É, mas é isso aí, vamos lá, começando mais um vídeo, como esse cogumelo aqui É, agora tem que correr pulando, igual na gazela, velho, porque tem uns caras aí de AWM que eu vou falar pra vocês, esse bicho é bom Teve um que eu não acreditei, velho, eu falei, isso é hack, acabou de cair um patina ali Morre platina, ele tá blindado, a fama só arranca 8 Cadê esse carro maldito? Odeio carro, velho, com ainda mais o que isso, que isso é bosta Corre platina, corre! Não posso falar nada que eu ainda também tô no patina no meio do nada me atirando, vai dar uma lanca Meu, olha! Eu queria roubar seu aqui, você ferrou, velho Eu ainda peguei aqui o do cara ainda, matei o cara no ar antes de morrer Quer trocar? Nós troca, platina! Ô, platina! Quer trocar? Nós troca, platina! Vai mirar na minha cabeça agora, seu bosta Isso aí, vamos rilar o kitzinho, tem mais 12 ainda, ó Rilei 3 kits e ainda tem 12, velho Pode vir, meu gato, eu atiro fora da safe Meu gato fica meia hora me esperando eu sair da safe Eu tô lá, só usando kit médio de boa Eu carrego no mínimo, 15 kit médio, no mínimo Ó, munição, ó, 300 munição, colete novo O lança não usou nenhuma bala ainda Um gelinho Tá de boa, vamos lá, bora partir Sai da frente, platina Esse carro, eu odeio carro, velho, nossa Eu sou que foi lá de bobeira, velho Ó, um colete fácil Tá todo ferrado Opa! Gelinho, joga munição fora e pega gelo Gelo é uma... Olha o tanto de gelo, uma mina de ouro Meu Deus, tanto de granada, velho Os caras queriam ir pra guerra de verdade mesmo, só podem Uma panelinha, que eu tava precisando Esse colete 4 eu vou deixar aí, porque o meu 3 tá mais... melhorzinho O que que tem aqui nessa boa? Só o colete 4 novo Pronto! Ei, platina, sai da frente, platina! Sai da frente que lá vai nós, ó O miserável do carro parou ali Olha a bomba Ei, pulou Olha! Errei, velho Meu Deus, o cara tá blindado, velho Sai da frente, platina! Vou gastar mais bala de lança com você não, hein, feliz Agora só tem uma bala, nem vou usar essa merda Ah, nem, velho Usei as três balas praticamente Gatinho, você sai daqui e tá me revelando a posição, infeliz Olha, uma P40, acho que eu vou pegar essa P40 Mais gelo, mais gelo! 15 gelo já, ó Vou ficar com esse lança Não tem uma bala ainda, dá pra... É, dá pra... Na última hora, né? Diminuir o lança, ligado? A garina escutou a gente A garina é gente boa, né, ligado? Ó, tão brigando ali em cima, eu vou aproveitar Vou roubar uma kill E vou matar um... 15 gelo, ainda sobrou 15 gelo, ó Oxe Uai, não tão aqui não, achei que ele tava aqui Tô lá embaixo, que merda Agora tem que descer de novo Vamos lá Gatinho, sai da frente Vai lá, não tá lá Vamos matar logo Tchau, obrigado Fui E pronto, cadê meus pontinhos? Cadê meus pontinhos? Bugou agora essa bosta Minha internet Bora, meu, cadê meus pontinhos? Ai, meu Deus, cadê meus pontinhos? Ai, meu Deus, cadê meus pontinhos? Cadê meus pontinhos? É isso aí, galera Se inscreve no canal, hein? Tchau, obrigado Fui